Da janela lateral do quarto de dormir Vejo uma igreja, um sinal de glória Vejo um muro branco e um voo passando Vejo uma grade e um velho sinal Mensageiro natural de coisas naturais Quando eu falava dessas cores mórbidas Quando eu falava desses homens sórdidos Quando eu falava desse temporal Você não escutou Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Você não quer acreditar Eu apenas era Cavaleiro marginal Lavado em Ribeirão Cavaleiro negro que viveu mistério Cavaleiro e senhor de casa e árvore Sem querer descanso nem dominical Cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Banhado em Ribeirão Conheci as torres e os cemitérios Conheci os homens e os seus velórios Quando eu falava da janela Quando eu olhava da janela lateral Quando eu olhava da janela lateral Do quarto de dormir Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Banhado em Ribeirão Você não quer acreditar Mas isso é tão normal Um cavaleiro marginal Banhado em Ribeirão Banhado em Ribeirão